É isso aí rapaziada do YouTube, tamo junto Renato. Tamo aqui com o Raul. Esqueci o nome meu. Daniel. Daniel, no band aqui é a repicadinha e o... Luciano. Luciano. Faz aí Luciano, como que é a batida? Repicado na sequência de dó aí, vai repicar na nota lá com sétima e sol com sétima. Vai lá, mostra aí pra galera como que é. É isso aí. Bem simples é o Emo? É isso aí, vai lá. Isso é pra tá treinando em casa aí, hein? Simplesão, beleza? É isso aí. Já tá famoso já, hein? Beleza, beleza. Quem quiser só mandar um e-mail aí pra emersonbrasa, arroba gp.com. Um abraço.